A Secretaria de Obra, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, está realizando a limpeza de um local que serviria como depósito de galhos e que infelizmente está sendo usada para outro tipo de finalidade. A nossa equipe veio até o local para saber das autoridades competentes o que será feito. Vamos conversar agora com ele, que é o coordenador de meio ambiente, Cal, que vai explicar um pouco para a gente da importância de ser feita essa limpeza neste local. Então, como é de conhecimento da população, é uma área que é reservada para galhos e entulho, a população em si vem jogando os pneus, vem jogando sacolas plásticas, restos de construções, aonde cada qual tem sua destinação de local correto. No momento a gente está fazendo limpeza, a pedida da prefeita e do secretário de obras, junto com toda a equipe de obras que está aqui nos ajudando. Pedir a colaboração da comunidade, da cidade, que aqui é um lugar destinado só para galhos e folhas, que não venham jogar mais devidos itens. A gente está com horário aqui com o fiscal, para você que quer jogar seu galho, seu entulho, a gente tem horário das 7h30 até as 1h30, tem uma pessoa aqui responsável. A partir desse horário estará fechado a pedido da nossa comunidade. A gente quer a colaboração, pedir que a comunidade não venha jogar entulhos aqui, porque gera mais serviço e no momento estamos trabalhando conforme a gente pode. A cidade está bem complicada, mas vamos fazer o que podemos, queremos melhorar, vamos recuperar essa área. Há um ponto e um médio cruzo, vamos discutir uma nova área, mas essa área aqui a gente vai estar destinando só para galhos e entulhos. Os pneus, você que tem pneus velhos, pode deixar em borracharia, a gente está recolhendo para fazer essa devolução para uma empresa que venha fazer corte, fazer trituramento de, para construção de asfalto. Os pneus são utilizados também para incinerar cimento, para colocar junto com o cimento a construção. Então a gente pedimos à comunidade que não venha mais, tanto, não só aqui, mas nas beiras de rua, como outros locais que a gente sabe que a comunidade está jogando. A vigilância sanitária está bem, a diretoria do seu Humberto Gaia está também trabalhando junto com a gente, está uma parceria bacana. Para que não venha, a nossa cidade venha ser uma cidade limpa, uma cidade bacana, onde todos possam morar e ser felizes para sempre. Vamos conversar agora com o coordenador de limpeza e serviços urbanos, o Walter, que vai contar um pouco para a gente do trabalho realizado aqui, nesse local de depósito de galhos da Secretaria de Obra. Que trabalho vocês estão fazendo aqui, Walter? Olha, nós estamos fazendo o trabalho de coleta do lixo que a população jogou aqui, que aqui é só para depositar galho, galho e resto de construção, que não tenha plástico, nem PVC, nada dessas coisas assim. E aí nós estamos fazendo esse trabalho para tentar amenizar, porque a prefeitura está sendo notificada, o município sendo notificado, por causa desse tipo de lixo que está sendo jogado aqui. E que a partir de agora vai ser proibido jogar somente galho mesmo, até que se arruma um outro local adequado para jogar os galhos. Legenda Adriana Zanotto